Olá pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo no canal, portanto hoje vamos a mais um react. Hoje nós vamos falar da história de Minas Gerais. Se é que tu nos acompanha de Moçambique ou de Angola, é de salientar que o Brasil tem vários estados. E começando com Minas Gerais, nós vamos encontrar São Paulo, Rio de Janeiro, por aí, outros estados do Brasil. E de novo no canal, inscreva-se, ative o sino das notificações porque isso ajuda bastante ao crescimento do nosso canal. Então, vamos a esse react e vocês deixem algumas coisas nos comentários, naquilo que nós também devemos ter, aquela informação, porque ajuda muito no engajamento do canal. Então é isso, vamos acompanhar o nosso react. Isso nós já sabemos. São séculos e séculos de guerras, acontecimentos marcantes, governos diferentes, expansões, etc, etc. Porém, eu nunca lhe falei sobre a história de nenhum estado brasileiro aqui no canal. E é hoje que isso vai mudar de uma vez por todas. Vamos começar uma série falando sobre estados, dessa vez, a história de Minas Gerais. Até já começo a ficar curioso para saber essa história de Minas Gerais. Bem, para começarmos a falar da história do estado, precisamos voltar séculos antes da criação de Minas Gerais, lá no século XVI, mais especificamente em 1533, quando Portugal, após décadas de sua chegada aqui no Brasil, decidiu instalar o sistema de capitanias hereditárias na colônia. Bem, esse sistema consistiu em basicamente dividir o território em 14 faixas que iam do litoral até o limite permitido do Tratado de Todesilhas, que foi um aflito assinado pela Espanha e Portugal lá em 1494, para dividir somente o mundo todo entre os dois países. Mas enfim, voltando, na época, o que viria futuramente a ser Minas Gerais fazia parte das capitanias de Porto Seguro, Espírito de Tomé. Porém, a região ainda era despovoada por colonos. Agora, mais para o fim do século, lá em 1580, o rei de Portugal desaparece em uma batalha lá no Marrocos. E como nunca nem acharam ele, trataram como um morto cara, e foram pegar seu descendente para reinar o país. Então, só que... Ele não tinha filhos e nem esposa. Vendo isso, o rei da Espanha, né? É, não tinha filho nem esposa, esse rei... Acho que queria fazer tudo mesmo a sério, mas não queria ter esposa nem filho para os seus negócios correm bem como tal. Mas eu não sei, acho que é só uma história, né? É porque o Felipe II alegou ter parentesco com o antigo rei dos portugas. Assim, ele invadiu Portugal e sem nem pensar que às vezes tomou o trono do país. Ou seja, agora Espanha e Portugal tinham o mesmo líder. Aí que você me pergunta... Tá, mas o que isso tem a ver com o tema Minas Gerais? Nada a ver. Exatamente. É bem simples. Com essa, entre aspas, unificação dos dois países, o Tentagem de Todas as Ilhas foi meio que anulado, pelo menos da visão dos portugueses. E agora, as fronteiras das capitanias e da colônia em geral eram demarcadas por rios, serras e outras formações naturais. Mas, por outro lado, o interior agora poderia ser explorado até o seu fim. E os maiores responsáveis por sua exploração seriam os bandeirantes, o nome importante não só para Minas Gerais, mas também para todo o país. Tanto que eles até têm um dia só para eles, olha. É. Basicamente, eles eram tropas principalmente nascidas em São Paulo e no atual Paraná, que exploravam o interior do Brasil e regiões isoladas, que a partir da metade do século XVI começaram a lançar grandes expedições rumo ao sertão. Expedições essas que eram chamadas de bandeiras. Entre alguns de seus feitos estão, em 1593, tomarem terras do atual Goiás, Distrito Federal e Tocantins, tomar terras do atual Mato Grosso do Sul em 1632, em 1634, explorarem o Mato Grosso e, enfim, a lista é muito longa. Vai lembrar também? Sim, mas quais são as cidades de Minas Gerais? Eu gostaria de conhecer essas cidades de Minas Gerais. E vocês também podem deixar, tipo, as cidades que são históricas aí de Minas Gerais, né? Por exemplo, aqui em Moçambique, vocês sabem que tem 11 províncias. Nesse caso, sendo 11 províncias, vocês sabem que, por exemplo, na minha cidade, a cidade de Chimoio, que é a província de Manica, tem duas, três, três cidades. Então, eu gostaria de saber quantas cidades tem em Minas Gerais. Em 1640, Portugal sai da união com a Espanha. Agora o rei do país era Dom João IV de Bragança. Já retornando a Minas, seis anos mais tarde, a bandeira de Jax Félix adentra o território onde hoje seria Minas Gerais. E dois anos mais tarde, toma a região. Alegando que tanto Espírito Santo, tanto Rio de Janeiro, que eram os ônibus daquela região, nunca nem sequer tiveram o trabalho de adentrar aquela área. E que era desabertada pelos dois estados. E se limitou muito às duas áreas das capitanias. Tanto que até hoje os estados são pequenos, se compararmos com seus vizinhos, né? Enfim, após décadas de explorações paulistas naquelas terras, em 1693, o bandeirante Antônio Rodrigues de Azão descobre grande quantidade de ouro. Mais especificamente, ouro preto. Essa descoberta mudou não só a história de Minas, mas como também do país inteiro. Depois eram rumores que o Brasil... Aliás, o Brasil não. Portugal ficou com o ouro do Brasil. Eu gostaria de entender melhor essas histórias. Tipo, é algo que eu vejo aí nos TikToks, não sei o que. Ah, porque o Portugal ficou com o ouro do Brasil. Então, eu gostaria de perceber, mas... Eu estava a ver um ranking, tipo, das coisas que tem em Portugal e as coisas que tem no Brasil. Na parte em que vinha lá, a parte de ouro, não sei o que. Portugal tinha zero, mas eu não entendo, né? Como os portugueses levaram o ouro do Brasil. A partir de então, a região cresceu. Tanto que só no ano de 1696 foram fundadas vilas, como Sabará, Caeté, Mariana, Congonhas e a principal delas, Ouro Preto. Futura primeira capital do estado de Minas Gerais. E agora, a capitania de São Vicente, atual São Paulo, passa a se chamar São Paulo e Minas de Ouro, em 1709. Bem, a região estava crescendo muito. E com isso, para ser melhor administrada, em 1720, Minas Gerais se separa de São Paulo. Já um pouco mais tarde, em 1755, a região, na época chamada de Minas Novas, deixa a capitania de Porto Seguro e passa a ser controlada pela capitania de Minas Gerais. Ah, então quer dizer que Minas Gerais faz fronteira com São Paulo, né? Acho que é isso que eu estou a perceber no vídeo, porque antes eles estavam numa coligação, né? Tipo, antes era São... como eu disse, São Minas Gerais, qualquer coisa, não percebi bem o nome. Mas parece que estavam juntos antes, depois houve essa separação. Então, gostaria de perceber, se é que vocês também saibam, né? Da história, né? Porque há que não saber da história também. É só memorizar o tamanho dela agora, pra depois vocês verem como é que ela ficou. Ah, e vale lembrar que em 1763, pela grande atividade econômica vinda de Minas, São Paulo e outras capitanias ali da região, fez com que a capital da colônia fosse transferida de Salvador da Bahia para a cidade do Rio de Janeiro, já que a mesma tinha uma localização estratégica ali na região, e essa mudança, consequentemente, trairia mais desenvolvimento para a área. Em 1764, a capitania incorpora mais terras, dessa vez, ao oeste do Rio Grande e Rio Sapucaí. Então, no seguinte, Minas toma toda a região de Paracatu, que na época fazia parte da capitania de Goiás. Bem, até agora nós só falamos da colônia, mas enquanto a metrópole, como estavam se saindo após a descoberta do ouro? Simples, estavam indo muito bem, como qualquer pessoa que ganhasse ouro. Mas, como vocês sabem muito bem, felicidade pobre dura pouco. Já que a produção do ouro, a partir de 1760, começou a cair. Afinal, é um recurso não renovável, né? Mas a coroa portuguesa estava pouco se importando com isso. Então, a partir de 1751, começaram a realizar suas políticas de arrecadação em Minas, como o quinto, basicamente o imposto que tomava 20% da produção do ouro, a coroa portuguesa, e a derrama, uma fiscalização para segurar 1.500 quilos anuais na arrecadação do quinto. Essas políticas não agradaram nada os mineiros, que com o tempo foram baixando aquele espírito iluminista forte. Então, com tantas mágoas, comerciantes, intelectuais, clérigos, militares, sertanejos, criaram um movimento que pregava a separação de Minas Gerais do resto da colônia, além da coroa portuguesa, é claro, estabelecendo uma república na região, inspirada na França. Ah, e detalhe, o movimento não pregava a abolição da escravidão, já que muitos de seus membros dependiam dessa mão de obra. E bem, a revolução deles nem chegou a ser descoberta pelos portugueses, mas mesmo assim, ela nem chegou a acontecer também. Um motivo? Simples, um X9. No caso, Joaquim Silveiro dos Reis, que denunciou o movimento para obter perdão das suas dívidas com a coroa portuguesa, em 1789. Com isso, alguns membros do movimento foram presos e enviados ao Rio de Janeiro, outros enviados à África. Já outros eram mortos. O maior destaque entre esses mortos foi Joaquim José da Silva Xavier, o Tiradentes, que foi o único dos interrogados a afirmar sua parte, e por isso ele assumiu toda a culpa do negócio, sendo executado em 21 de abril de 1792, de uma forma nada legal. Quem sabe, sabe. Tem até feriado sobre. Bem, esse assunto da Inconfidência Mineira é bem mais complexo, beleza? Isso aqui é só um resuminho. Quem sabe um dia eu não trago um vídeo somente sobre isso. Enfim, voltando a Minas, a partir do século XIX, o café foi introduzido na capitania como forma de impulsionar a agricultura mineira, o que deu super certo ao final. Então, Minas Gerais, acho que se calhar devem ter alguma cultura, assim, posso dizer um bocadinho portuguesa, né? Gostaria de perceber porque há uma coisa que eu também não percebo no Brasil, né? Falam da mixigenação, mixigenação, a pessoa tem mixigenação com a África, a pessoa tem mixigenação com a Ásia, não sei o quê. É algo que eu também não percebo, é uma dúvida que não posso deixar calar, é algo que eu gostaria de perceber também. E com o tempo, se tornaria um dos maiores produtores do país, e futuramente isso iria trazer ferrovias e doces para a região. A gente fala sobre isso. Já em 1816, Minas avança ao oeste, em direção a Goiás, e incorpora terras que hoje nós conhecemos como o Triângulo Mineiro. E dois anos após a independência, em 1824, após a revolta da Confederação do Equador, lá no Nordeste Brasileiro, como reparação da revolta, Pernambuco perde terras do Rio São Francisco a Minas Gerais, sendo essa a extensão máxima das terras mineiras. Porém, não crie expectativas com esse território, pois mesmo no ano seguinte foi incorporada a província da Bahia, e agora Minas tem o mesmo território que possui hoje. E agora chegamos finalmente ao período imperial, que já começou com conflitos para Minas, No caso, a Revolta do Ano da Fumaça, ou Sedeção Militar de 1833, que foi mais uma das várias revoltas do período regencial. Além dessa, mais à frente houve um outro conflito no Estado, a chamada Revolução Liberal de 1842, que primeiramente ocorreu em São Paulo e mais tarde em Minas Gerais. Isso pois após Dom Pedro II assumir o trono, os conservadores também assumiram o poder, sendo que os mesmos eram rivais dos liberais, que se revoltaram exigindo a saída deles do poder. Mas, com o tempo, os guardas imperiais abafaram esse caso. Antes da metade do século XIX, começaram a aparecer os primeiros avanços no setor industrial mineiro. Surgiram fábricas de produtos tésseis, laticínios, vinhos, alimentos, cerâmicas, louças, e também a produção e manufatura do ferro aumentou muito. Além que, já em 1857, Minas Gerais se tornou a província mais populosa do Império, por cerca de um milhão de habitantes. Isso que na época o Brasil tinha seis milhões, mais ou menos. Com isso, também vieram os grandes primeiros planos para ligar todo o Estado por meio de ferrovias. Mas, enfim, a agricultura continuava sendo a principal atividade econômica da província mesmo. Agora, pulando algumas décadas à frente, em 1888, a escravidão foi abolida, e no ano seguinte, a monarquia cai por meio de um golpe. Tem até vídeo sobre isso aqui no canal. Vai lá assistir depois desse aqui, beleza? E, bem, em 1894, Minas Gerais seria, juntamente de São Paulo, os protagonistas do Brasil, pois as ilhas cafeiras dos dois Estados tomaram o poder político federal da época, criando, assim, a política do café com leite, onde, basicamente, de cinco em cinco anos, a presença seria revezada entre um paulista e um mineiro. Essa política permaneceu até 1930, contando, no total, cinco mineiros do poder no período da história. Então, essa foi uma época muito marcante para Minas Gerais. Foi nessa mesma época que as obras em Belo Horizonte terminaram e a cidade foi inaugurada, mas, de qualquer forma, a situação que já era apertada ficou mais ainda para os oligárquicos, após revoltos populares, movimentos anentistas, grande depressão, etc. Mas essa política só acabou mesmo, pois Washington Luiz, um presidente paulista, não indicou um mineiro para a presidência, como dizia o acordo, mas indicou outro paulista, no caso, Júlio Prestes. Assim, muito... aborrecidos, Minas entra na Aliança Liberal, que, em 1930, dá um golpe no governo de Júlio Prestes, e no lugar, coloca vagas. Episódio esse, que foi chamado de Revolução de 1930. É um assunto bem extenso, mas nosso foco hoje é Minas mesmo, então, né? Bem, os paulistas não iam simplesmente aceitar esse golpe. Não, tanto que em 9 de julho de 1932... Então, os de São Paulo são chamados de paulistas, né? São paulistas. Paulistas. Mas faz sentido. Justamente de Mato Grosso do Sul e Rio Grande do Sul, fundam um grupo armado que lutava contra o governo de Vargas, e também para a reforma na Constituição. Atualmente, esse caso é tido como Revolução Constitucionalista de 1932. E bem, por outro lado, Minas também não iria aceitar que revolucionários paulistas marchassem até a capital, já que os mesmos eram amigões de Vargas. Então, a fronteira de Minas Gerais com São Paulo se tornaria uma zona de guerra por mais ou menos uns dois meses. Porém, mesmo que os esforços paulistas fossem grandes, as tropas federais e mineiras conseguiram vencê-los em guerra. Mais de qualquer forma, os paulistas ganharam sua nova Constituição de 1934. Porém, Minas teve pouco tempo de paz, pois na década de 1940, os mineiros teriam que lutar em duas guerras, a primeira delas sendo a Segunda Guerra Mundial. Portanto, foi o nosso final do vídeo. Espero que tenha gostado. Conhecemos a história de Minas Gerais. Uma história super incrível. E soubemos lá que houve uma certa coligação, uma certa junção de São Paulo com Minas Gerais. É uma história que não podemos deixar de desejar. Uma história super incrível. É de novo no canal? Inscreva-se, ative o sininho das notificações. Isso ajuda bastante o nosso canal. E faça isso, compartilha com o teu pessoal. E sempre vamos lançar o vídeo.